Sem energia no consultório, a médica veterinária Luana Pureza passou por apuros. Quando acabou a energia, que foi mais de 24 horas sem energia aqui na região, a gente não pôde mais fazer os exames. Tinham pacientes que estavam precisando do resultado de exame para entrar para a cirurgia, para fazer cirurgia de emergência, pacientes que precisavam de exames com emergência, e a gente não podia fazer. Essa geladeira pertence a uma clínica veterinária e é própria para armazenar bolsas de sangue. A temperatura deve ser mantida entre 2 e 4 graus Celsius. Assim, ele dura até 21 dias. Agora, se a energia acabar, todo esse sangue se perde em minutos. E na última quinta-feira, a energia acabou e demorou 24 horas para voltar. Oito das dez bolsas que tinham aqui se perderam. A situação não ficou pior, porque a clínica teve que providenciar o aluguel de um gerador. Eu liguei para 11 empresas para poder achar um gerador. A gente não conseguia achar nenhum disponível na cidade, estavam todos alugados. Até que, por fim, eu achei um com uma capacidade bem maior do que a gente precisava, mas era o que tinha disponível e foi esse que a gente reservou e a gente alugou. Quem socorreu a Luana foi a empresa da Ariane, que possui 22 geradores e, nas últimas duas semanas, deixou de atender pelo menos 100 clientes por não ter gerador disponível. Seria bom se a gente pudesse ganhar o dinheiro e trabalhar sem sofrimento de ninguém, né? Porque é muito triste você ver as pessoas ligando e falando que estão perdendo mercadoria, em poros estão perdendo queijos, a parte de frios. Aqui, por exemplo, o pet shop, eles são um banco de sangue, então eles não podem ficar sem energia de forma alguma. O Diogo é gerente de negócios em uma empresa que faz manutenções e locações dessas máquinas. Eles possuem uma frota de mil geradores e, no momento, todos estão alugados. O que, sem dúvida, impacta na produção, afeta o mercado e eles enxergam essa possibilidade de locação como uma alternativa para não ser tão impactado com essas constantes quedas de energia que têm acontecido na nossa região. O gerador funciona com o motor a diesel acoplado a um alternador. O movimento gera energia e, em alguns casos, substitui a falta de eletricidade por até 16 horas seguidas.